E aí, gurizada, aqui é o Pampa e mais um Gameplay, mais um episódio de Tomb Raider. Este é o quinto episódio, estamos aqui com a Lara e estamos aqui com o Rotz, olha só, que tá aqui neste acampamento. Ele tá ferido, né? Olha a perna dele ali, tá ferido porque ele foi ferido pelos lobos e o nosso objetivo atual é recuperar a mochila que está lá na toca dos lobos, lá no covil dos lobos. Mas antes disso, cara, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui na Vila da Montanha, como vocês estão vendo, tá 2% completo, mas em outros lugares, vamos diminuir o zoom aqui, em outros lugares aqui, eu voltei atrás e peguei as coisas, olha só, tá quase tudo pego aqui e nós vamos voltar exatamente aqui, porque aqui nós temos uma tumba secreta e nós vamos dar uma olhada lá e ver o que a gente pode fazer lá. Mas antes de ir lá, como eu peguei algumas coisas e ganhei alguns pontos de experiência, nós vamos distribuir habilidades, é claro. Por enquanto, cara, deixa eu ver, vamos entrar aqui e vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Observação cuidadosa, permite que você encontre animais e fontes de comida difíceis de achar. Nada disso aqui. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Vou pegar isso que dá fragmentos extras, beleza. Colecionadora de ossos. Eu peguei essa habilidade porque depois eu vou voltar atrás também e caçar mais, porque eu cacei também, então isso ajuda. E nós temos também alguns fragmentos. De repente a gente pode pensar em fazer aqui uma melhoria para o arco. Arco reforçado, o arco reforçado permite puxar mais a flecha para aumentar o dano. Isso é interessante, eu vou pegar isso também. Beleza. Tá, fiz aqui o que tinha para fazer. O arco já está pronto. Aqui a pistola, ainda falta coisas. E essa machadinha, né? Não tem outras melhorias por enquanto. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos aqui, viagem rápida e vamos para lá. Que é aqui. É aqui, exatamente. Então, vamos embora lá. E vamos ver a tumba. É a primeira tumba, na verdade, porque no primeiro mapa não tem tumba, mas nesse aqui tem. Se eu não me engano, no primeiro mapa não tem tumba. Esse aqui é o segundo, né? Aqui tem. Então, vamos explorar. Já que a Larita é exploradora de tumbas, vamos explorar as tumbas, ué. Ô, droga, pula aí. Sua teimosa, já começou... Ah, não! Olha, tem um bicho ali que eu posso caçar. A Larita era para passar em cima da árvore aqui, que era mais legal. Mas tudo bem, deu o mesmo efeito aqui. Vamos entrar aqui, ó. Vamos explorar esta tumba. Tumba baixada. Tumba do aventureiro. Vamos ver, então. Vamos ver. Agora eu tenho que me lembrar como é que é o puzzle aqui, né? Porque essas tumbas são puzzles. Tem umas garrafas aqui e tal. Ih, vai apagar a tocha aqui, cara. As minhas flechas estão no máximo. Tá, ali a gente já viu que tem um negócio aqui, ó. Para incendiar. Desta forma, né? Incendeia e... Beleza. Tem um cara pendurado ali. Tumba do aventureiro. Do aventureiro. Tumba opcional. Hum, ok. Eu já vou atacar a flecha nesses negócios aí, botar fogo geral. Vamos ver o que que isso aí faz. É só fazer queimar a árvore e baixar a asa do leão, né? Ok. 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 Tem uma rampa? Sim, senhora. Sim, senhora. Deixa eu ver aqui o que que nós temos aqui, mas... Deixa eu pegar uma tocha aqui. E deixe-me pensar. Tá, eu posso pular aqui agora, né? Tá, e pra que que eu quero ir aqui? Pra vir aqui. Ah, aqui nós temos esses lampiões que eu tenho que arremessar eles. Agora eu tenho que me lembrar... Onde que eu tinha que arremessar... Ah, é. Eu tenho que arremessar eles nos... Ali naqueles lugares, ó. Então, vamos lá. Agora, segure o botão direito para mirar. Ó, ali. Partiu. Não é pra dar tiro lá, é só pra botar fogo. É, eu tenho que... Nossa. Tem que ter um jeito de arremessar ele em cima. Um outro deveria fazer isso. Tem que ter um cara ali, meu. Ok. Tá, eu tenho que empurrar aquilo ali. Ok. Olha só, agora eu tenho que fazer aqui uma manobra muito doida. Olha só, com a ponta do negócio pegando fogo, botou fogo lá, ó. E agora vai fazer o negócio cair mais. Ok. E agora? Pois é. Deixa eu pegar uns negócios aqui. Agora temos que pensar. Tem negócio pra botar fogo ali também, ó. Um enigma na floresta. Vou pular daqui. Ela não vai ali. Tem que pular lá por onde estava as... Não, por aqui mesmo. Por aqui, ó. Agora dá pra gente pular aqui, ó. Tem negócio pra botar fogo ali também, cara. Essa luta parece flamável. Pois é. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá e vamos pegar mais daquelas lanternas. Aqui, pode pegar essa aqui mesmo que deixou cair. Tem que lançar ali dentro, se não me engano. Pesado. Isso foi. Ok. Agora ela pode passar ali. Tem coisa pra botar fogo ali também e lá, mas... Isso vai ser depois. O negócio aqui é meio estranho. Mas dá pra gente subir. E agora subimos... Não, não, não cai, não. Ó, aqui tá o tesouro. Só que tem coisa pra lá também. Olha isso. Botei fogo ali. O negócio vai pra lá. Acho que isso são outras maneiras de resolver o negócio. Bom, eu vou pegar o tesouro aqui. Olha só, achei das riquezas ali dentro. Tumba saqueada. Ó, e ganhei. Com essas tumbas dá um ponto de habilidade, viu? É bom a gente saquear as tumbas. Tá, só que eu queria fazer o esquema lá também. Te atira aí, Larita. Aí. Agora, daqui... Te machuca se cair ali. Ai, meu Deus. Não, nem tanto. Não, peraí, Larita. Pula ali, ó. Pula aqui e aqui. Tá, agora vamos resolver como é que era esse esquema aqui. E para coletar. Tá, é as flechas, né? Tem um negócio aqui, ó. Nossa, o negócio enlouqueceu. Vamos ver o que nós temos aqui. Tem um negócio aqui que não dá pra passar. Ó, equipamento tá faltando. É necessário um novo equipamento para abrir. E aqui, o que nós temos? Dá pra subir aqui, ó. Pra fazer o que subindo aqui? Como é que é isso aqui, cara? Que eu não me lembro. Não, se eu pular lá, vai... Ela vai se matar. Deixa eu fazer uma volta aqui de novo. Talvez tenha que botar fogo naquela caixa. Não, mas aquela caixa é o contrapeso. Tem que dar um jeito... Ah, tá, peraí. Aí. Baixa o negócio ali, daí taca fogo. E isso aí faz o quê? Queimaria a árvore ali. É, era só uma outra maneira de baixar o avião, né? Não tem nada de mais isso aí. Tá, beleza. Vamos embora daqui, então. Já fizemos esse negócio aí. Nossa, botou fogo geral ali, hein? Pode se atirar aí, ó. Pode. Tem flecha aqui. É, não vai ter mais nada aqui. Vamos embora. Já pegamos o tesouro que a gente tinha que pegar. Só que eu vou... Eu vou descer daqui. Ui. Eu vou descer aqui pela tirolesa que é mais legal. Vou fazer o caminho de novo. Lá era a macaca. Meu Deus, meio que bugou. Meio que bugou, não. Bugou bastante. Ai, meu Deus. Tomei no lugar errado. Ó, tá preso aqui. Tá, vou ter que me largar. Bugou ali e ela ficou presa. Droga. Vamos embora. Todo jogo tem bugs, né, cara? Não seria esse aqui que estaria livre disso. Vamos embora, Larita. Ó. Bom, bugou. Vou embora. Vou embora daqui que o negócio tá bugando. Se não, daqui a pouco trava e daí sabe-se lá o que vai acontecer. Vamos embora daqui, ó. Bom, agora vamos lá na toca do lobo lá, então. Vamos sair daqui. Passar pelo foguinho de novo. Pode acender a tocha aí. E aqui é uma escuridão. Ela já acende automaticamente o negócio. Nem fui eu que apertei pra ela acender. É uma lerdeza pra andar na... Abaixada assim. Vamos, Larita. Vamos, Larita. Ó. E aqui ela caminha, ó. Isso aqui é um capacete. O negócio que os caras fizeram ali. Uma luminária. Beleza. Vamos embora daqui, então. Ó. Fazendo raios e trovões aí. E aí... Vamos ali pra pegar o... Fazer a viagem rápida, né? Porque não tem outro jeito da gente ir pra lá. Fazer a viagem rápida aqui. Ah, não. Aqui a gente pode distribuir esse ponto de habilidade que eu ganhei na tumba. Hum... Eu acho que eu vou botar um pouco aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui pra botar. Capacidade de munição. Levantadora de peso. Aumentar sua força permite que você carregue o máximo possível de munição. Não, isso aqui eu não posso porque tá encadeadinho ainda. Eu vou ter que pegar esse aqui se eu quiser abrir os outros. Sim, ó. Aumenta o total de munição extra que você pode carregar para todas as armas. Ok. Beleza. Tá, e daí... Ah, eu preciso chegar a nível 2 nisso aqui. Não adianta ter... Só distribuir habilidades ali. Mas tá de boa. Aumentou a capacidade de munição, isso já é uma coisa boa. Não, mas eu tenho que ir aqui mesmo porque é a viagem rápida que eu quero fazer. Isso aqui... E daí a gente vai para cá, né? Templo da montanha. Não, não é... É vila da... É planalto da vila? Vila da montanha que a gente tá. Exatamente. Beleza. Agora vamos lá no... No tal do lobo. Ó, é pra lá. Vambora. Aqui eu não explorei nada. Então a gente pode até pegar umas coisas pelo caminho aqui. Isso aqui vem... Olha. Aqui tem galinhas. Que a gente pode pegar a famosa XP de galinhas. Tá vendo? Dá até fragmentos. As galinhas dão até fragmentos, cara. Eita. Ó, isso aqui, ó. Precisa de uma outra habilidade do arco pra abrir. Tem muitas coisas que a gente tem que voltar depois. Mas... Isso eu volto depois sem gravar vídeo. Porque essas coisas... Depois vão ser necessárias. Mais pra frente na história vai ser necessário também... Essas habilidades, né? Deixa eu pegar fogo aqui. Porque eu sei que tem uma parada ali. Aqui, ó. Desafio. Iluminação. Quantos tem desse desafio de iluminação? Ó, um de dez. Tá vendo, ó? Ah, tem ladra de ovos aqui também... Que tem os ninhos em cima das casas. Espia de galinhas. Ó, vou dar um tiro na galinha. Tá louco? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos escalar aqui... Que eu acho que já dá pra gente escalar. Não dá pra escalar ainda? O que eu tenho que fazer aqui, cara? Pra escalar. Não. Eu não sei por que que não dá pra escalar ali ainda. Deixa eu pegar fragmentos. Deixa eu achar um lugar pra subir aqui, meu. Aqui. Vamos usar todas as habilidades da Lara Macaca. Ah, essas ruínas... Aconteceram um período. Era toda essa parte do Yamatai? Sim. Isso aqui era... Ia matar aí. Isso mesmo. Ó, aqui precisa da escopeta pra passar aqui. Ela não tem ainda. E aqui precisa da... Daquela... Daquele reforço do arco. Ah... Vamos explorar pra ver o que que a gente acha aqui. Mais fragmentos. Vou continuar subindo. É ali o negócio, ó. Olha lá. Os bichos já até... Berraram lá. Ai, pula. Tá, agora como é que eu vou ali? É por cima daquele negócio, se eu não me engano. Eu não tenho a habilidade ainda de... De escalar com a machadinha. Não, segura. Ih, apagou a tocha, droga. Eita, nós. Cuidado com a cabeça com esses raios aí. É, essas rochas rugosas aqui, ó. A gente escala, mas... Ainda não dá. Então, vamos por aqui, né? Único caminho. Esse monte de coisa que tem aí na... Eita. Baixou o negócio aqui porque tem que pular ali. Nossa. Essas outras coisas eu volto depois sem gravar e... Exploro pra pegar fragmentos e... Experiência pra... Ok. Olha, tem uma tumba aqui também, ó. Olha ali, ó. Vou fazer o seguinte. Vamos na tumba primeiro. Fazer um episódio um pouco mais longo hoje. Fazer um negócio de aventura. Já que hoje é domingo, né? Galera, tem mais tempo de assistir. Vamos fazer um negócio mais longo. E já na entrada tem um tesouro GPS. Ah, se eu não me engano, aqui não dá pra... É. Não adianta vir aqui porque precisa da habilidade pra escalar ali, ó. E ela não tem ainda. Eu acho que essa habilidade... Deixa eu me lembrar. Essa habilidade eu acho que a gente só pega... Depois que levar a mochila pro... Pro rox. Então nós vamos ter que ir lá no lobo mesmo. Vamos lá pegar a mochila. A mochila tá com o sinalizador ativado, por isso esse barulhinho. Por isso esse barulhinho. O que é isso? Olha só, tem um monte de ossos aqui, ó. Ok, o bicho passou aqui. O bicho entrou nesse buraco aqui, ó. Eu só quero a mochila. Isso é tudo. Acabou. Ok. Temos que levar isso para o rox. Agora é só vazar. Ah! Ah, não! Ah, não! O bicho apareceu. Sai, fora, bicho! Sai, 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 sai! Nossa! Oh, isso foi perto. Oh! Um salto no espaço aqui, mas eu acho que é meio perigoso. Foi. Que aí não arrisca, não petisca. Tá. Agora como é que a gente desce daqui, cara? É muito alto. Olha, tem fragmentos ali, mas eu vou pegar isso depois. Vamos por aqui. Balançou, pulou. Se eu não me engano, dá pra gente se atirar naquilo ali. É. E aqui tem um negócio. Mais um tesouro GPS. Olha, galinhas. Toma. XP de galinhas. Essas galinhas tem XP e fragmentos. Incrível. Vamos voltar no Rot. E vamos falar aqui com ele. Vamos ver se a gente usa os medicamentos também para curar ele. Ok. Vamos ter que se apressar. Desculpa. Ross. Eu... Não é ruim. Como é uma jovem como você que aprende a fazer uma coisa assim? Late-shifter da Nine-Bell. O Wolf não tem nada na pôta de pôta. Então... Ei, você conseguiu. Boa trabalho. Então, eu... Assumo que o plano é levar isso para a rádio. Você deveria nos dar o melhor som de transmissão forte em todas as direções. Olha... Lara... Nós precisamos enviar o SOS. Sobrou para ti, Larita. Não vai ter um plano de novo. Sim, eu estava com medo de você dizer isso. Você pode fazer, Lara. Depois de tudo, você é uma roda. Eu não acho que eu sou esse tipo de roda. Claro que você está. Agora que ele vai dar uma marchadinha que a gente pode usar para escalar. Não... No efeito, Lara. Bom... Então... Apenas... ... tenha cuidado, Lara. Ela não ficou muito contente com essa missão, né? Olha a torre lá em cima, lá. É, o Machado de Escalada. Você pode dar aquela axa uma olhada no rock wall ali primeiro. Ok. Olha, todos os lugares que ela pode escalar. Olha a torre lá em cima, olha. Mas primeiro eu tenho que ir naquele ponto, para depois chegar naquela torre. Mas... Já que a gente pode escalar agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos escalar. Eu posso escalar. Eu posso escalar. Vamos naquela tumba lá, que era perto do... Que era perto do covil dos lobos. Porque já que a Lara é uma... Invasora de tumbas, né? Agora aqui é manhoso o negócio. Tem que pular e... E apertar de novo. Vai nao, Larito. Nossa. Fui pular para ir mais rápido e ela caiu, droga. Aqui. Chegamos na tumba de novo. Vamos explorar. Agora a gente tem a habilidade para poder passar ali. Vamos lá, que eu quero ganhar mais um ponto de habilidade. Pula já. Se segura aí. Usa aqui um negócio para a gente iluminar. Beleza. Agora vamos descobrir como é que é o puzzle aqui. Se lembrar, né? Tem aqui uns esqueletos e tals. Vamos lá, Larita. Vamos lá, Larita. Tumba do Indigno. E tem um acampamento aqui, ó. Obrigado a Deus por nos treinarem. Todos esses trechos, todos esses cilindros. É como se ele me preparasse para algo assim por toda hora. É claro que há pessoas que vivem aqui. E eles estão organizados. Eles estão matando e recrutando. Mas por quê? É como algum tipo de culto. Mas um culto de quê? O que? O que eles querem? O que eles estão procurando? É estendido. Está errado. Isso aqui melhora a precisão e causa mais dano. E isso aqui permite um modo de tiro alternativo que realiza três disparos por vez. É, isso aqui não é muito bom porque gasta muita munição. Eu vou pegar esse negócio aqui, ó. É isso aqui... Que é bom em termos, né? Tá. E aí já não temos mais fragmentos por enquanto. Ó, e a Lara fez mais um diário dela e agora nós temos três diários completos. Vamos em frente. Acende aí de novo. Por aqui não dá? Claro que dá. Ah, mas vai apagar aqui, droga. Ah, mas vai apagar aqui, droga. Hum, tá. Já me lembrei como é que é essa parada aqui. Primeiro a gente tem que ir lá buscar o fogo que está lá, ó. Agora, como aquele negócio ali baixou, nós vamos ter que fazer o seguinte. Deixa eu falar como é que é o esquema aqui, ó. Quando a gente empurra esse negócio aqui, levanta aquele negócio lá. Só que quando a Lara sobe, o negócio vai baixar de novo porque tem muito peso. Então a ideia é a gente queimar aqueles negócios ali primeiro pra aliviar o peso. Ó, tá vendo? Baixa, não adianta. Esse puzzle eu me lembro. Se não, não adianta a gente pular aqui. Beleza. Agora sim podemos empurrar isso aqui. Ó, subiu lá. Agora daqui a gente pula ali. E pula e sobe mais, né? Ó, se não com aquele peso que estava aqui dos corpos, aqueles encasulados aqui. E abaixar isso aqui, ela não consegue pular ali, ó. E agora a gente pula. Beleza. Um puzzle. Não muito difícil. Mais um ponto de habilidade. Beleza. Tumba saqueada. Aí, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu ganhei um mapa também. Olha só. Quando a gente ganha um mapa, daí a gente pode ver onde estão as outras coisas. Depois eu, sem gravar, pego essas outras coisas aí que não é tão interessante pra gente mostrar no vídeo. Ahn... Tá. Agora a gente pode ir embora daqui de tirolesa. Assim que eu queria ir embora da outra tumba. Mas não deu muito certo. Mas não tem nada pra gente pegar aqui, eu acho. O que eu me lembro, não tem nada aqui pra pegar nessas tumbas de fragmentos. Não tem nada aqui. Vambora daqui. Tá curioso, eu acho que vamos ficar por aqui nesse vídeo, que eu acho que já tá de bom tamanho. A gente já fez bastante coisa. Exploramos duas tumbas, ajudamos o Rot, enfrentamos o lobão lá. A gente pode ficar por aqui neste episódio. No próximo episódio, então, a gente vai rumo à torre de rádio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gorizada.